A nobreza não significa mais nada para mim. Bem-vindos ao Honor of Kings. Divirta-se. As tropas chegarão em cinco segundos. Heróis da batalha! Fraqueza não é desculpa para covardia. Silencio! Eu não vou chorar pelo amor amado, enquanto ele estiver em meu coração. Um inimigo foi lá batido. Um inimigo foi lá batido. Fraqueza não é desculpa para covardia. Staffinha não foi lá batida. Mas você é um inimigo. Eu não vou chorar pelo meu amado Enquanto eles tiveram meu coração O inimigo sumiu Um aliado foi abatido Foi mal, desculpa isso Relaxa, vai com calma Habilidade em recarga Fraqueza não é desculpa para a covardia A dor é a melhor ferramenta para lidar com aqueles que são corruptos Encare a mãe na frente Vai! Tchau. Os dragões Overlord e Tirano surgiram. A proteção das torres caiu. Balistas liberadas. Suprema em recarga. Você abateu o inimigo. Sua equipe destruiu uma torre. Sua existência vai desaparecer com o vento. Farming! A dor é a melhor ferramenta para lidar com aqueles que são corruptos. Eu não vou chorar enquanto eles estiverem em meu coração. O inimigo foi abatido. Farming! O inimigo foi abatido. Habilidade em recarga. Dominando! Sua equipe destruiu uma torre. Fraqueza não é desculpa para a covardia. Farming! Farming! O inimigo foi abatido. O efeito destruiu uma torre imbatível. Carming! Entendi. Farming! É a melhor ferramenta para lidar com aqueles que são corruptos. Um inimigo foi abatido. Um aliado foi abatido. Um aliado foi abatido. Um aliado foi abatido. Eu não vou chorar pelo meu amado, enquanto eles tiverem meu coração. Ajuda os aliados! É inútil correr o outro vento. O inimigo foi abatido. E que isso nasce aqui! Inflascável! Que tudo seja purificado. O inimigo. Sua equipe destruiu uma torre. Sua torre foi destruída! Sua existência vai desaparecer com o vento. Suprema em recado. O inimigo foi abatido. Inversível! Impressionante! 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 Fraqueza não é desculpa. Ajuda os aliados! Ajuda os aliados! O inimigo foi abatido. Ajuda os aliados. Quebra-se. O inimigo sumiu. Eu não vou chorar. Enquanto ele estiver em meu coração. Sua equipe destruiu uma torre. Sua existência vai desaparecer como o vento. Os dragões Overlord e Tirano foram melhorados. Dragões liberados. Fraqueza não é desculpa para covardia. Silêncio! Sua equipe destruiu uma torre. Habilidade em recarga. Você não concorda! A equipe destruiu uma torre. O inimigo foi abatido. Double kill! Encare a mão na presa. Sua equipe destruiu uma torre. Suprema em recarga. Sua equipe destruiu uma torre. Pode desaparecer como o vento. Vitória! Fraqueza não é desculpa para covardia. Mas... Eastern Arcade. Oi Cass aw espectá. Ou para as pessoas.